Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As medidas tomadas pelo governo para equilibrar as contas no Brasil aumentam a confiança do mercado e incentivam o progresso econômico. Essas ações foram tratadas durante reunião ministerial realizada nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer se encontrou com ministros e também representantes de empresas públicas e um dos temas do encontro foi o progresso econômico. Após a reunião, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou da expectativa de que a nova meta fiscal proposta para os próximos anos, que aumenta o saldo negativo nas contas governamentais, seja aprovada rapidamente pelo Congresso. A nova meta fiscal, ela está sendo, obviamente, discutida no Congresso. Nós esperamos, mas isso é uma expectativa, que seja aprovada o mais rápido possível. Vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta, por exemplo, para 2017 e 2018. Nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa e, talvez, outras medidas da área da receita também. O que nós anunciamos é, primeiro, um orçamento nos termos legais, um orçamento fatível, realista e que será cumprido. E propusemos uma nova meta que permitirá, certamente, um melhor funcionamento do governo, da máquina pública, a continuação dos investimentos e etc. e evitando-se aumento de tributos, evidentemente. Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, as medidas para equilibrar as contas do governo vêm dando resultado e aumentam a confiança do mercado. Nós estamos vendo que houve um retorno de confiança da economia em todo o nosso processo de governo. Bolsa de Valores, neste momento, nós passamos de 71 mil pontos e viés é de alta. Não há registro desse número desde 2011. Meirelles afirmou ainda que o governo vai enviar o orçamento da União para o ano que vem, até o fim deste mês. O ministro prevê uma alta no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e riquezas produzidas pelo país em 2018. É um quadro positivo resultado. Primeiro, da austeridade fiscal, da confiança que a economia passou a ter com todos os projetos aprovados, teto, desgastos, etc., como mencionado pelo ministro Padilha, e toda a série de reformas em andamento, que fez com que o controle fiscal também muito rígido de despesas correntes, discricionárias, gerou uma maior confiança na economia e isso já foi um fator da maior importância. A economia já está crescendo em base sólida e, portanto, a nossa expectativa é entrarmos no próximo ano com um crescimento, um ritmo de crescimento já acima de 2,5%, possivelmente ao redor de 3%. O presidente Michel Temer embarcou na manhã de hoje para a China, onde vai cumprir a agenda em busca de novas parcerias e investimentos para o Brasil. Antes de ir, ele deixou gravada uma mensagem sobre a intenção do governo de promover o país no exterior para fortalecer a economia. Levo comigo um Brasil de oportunidades, um Brasil de possibilidades. É impossível pensar o mundo de amanhã sem ver o Brasil e a China trabalhando como parceiros. No mundo onde as parcerias irão se multiplicar, Brasil e China seguramente estarão tão próximos quanto os nossos projetos comuns permitam. Estou indo visitar a segunda maior economia do mundo. E qual é o nosso objetivo? Primeiro, queremos tornar mais sólida a relação comercial já existente. Temos uma relação comercial com os chineses e isso precisa ser mantido. Em segundo lugar, viajo para ampliar nossas relações. A China poderá ser uma das grandes investidoras nos nossos projetos de concessões que anunciei na semana passada. Eles poderão fazer a diferença em investimentos nas áreas de energia, portos, aeroportos, na área do agronegócio e nas finanças. Além de exportar mais, podemos trazer mais capital chinês e com isso acelerar a criação de empregos e melhorar a renda do trabalhador brasileiro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo, com o anúncio dos números do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho